Oi, gente! Feliz ano novo! Primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2018. Feliz ano de janeiro! Oi! 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 Acabei de gravar e editar um vídeo, o primeiro vídeo do ano pra vocês no canal. E agora vamos aonde? No parquinho, na pracinha! Vou levar o trator do Miguel pra ele brincar na areia. Aonde que a gente chegou, Miguel? Eita, que isso! Ele tá doidinho! Que tá todo mundo falando que a gente vai morar no meio do mato, que não sei o quê... Que não é legal pro Miguel, que não tem parquinho, que não tem... Não, e pelo contrário! Gente, tem tudo aqui na cidade! Que nem esse parquinho que a gente veio, é um minuto pra chegar aqui. Então, não é assim, gente! É só aquela rua que eu mostrei pra vocês do terreno, que só tinha mato. Do terreno até aqui no parquinho é dois minutos. Então, não pensem que a gente vai morar no meio do mato. Segundo dia do ano, e eu vou fazer uma faxina aqui no quarto. Como vocês sabem, a gente tá aqui na casa da minha mãe. E aí eu preciso dar uma ajeitada aqui no quarto, deixar um pouquinho mais com a nossa cara. Mas hoje eu quero só fazer a faxina mesmo, limpar tudo. Dar uma bela organizada, porque se eu mostrar isso aqui pra vocês... Vocês não tem noção da bagunça que tá aqui. A cama tem quadro que eu quero pôr na parede, uns livros aqui em cima. Aqui na cama é só bagunça mesmo de cama. Aí aqui é a caminha do Miguel, preciso colocar essa outra parte aqui da caminha dele. Que é o lado mais bagunçado. Aqui nessa mala tem roupa, que eu preciso ver se é roupa de inverno ou se tem roupa aqui que eu vou usar ainda. Pra colocar aqui nesse guarda-roupa. Aqui tem documentos, ali é os negocinhos da cama do Miguel e o aspirador. E aí eu não sei se eu coloco os quadrinhos na parede hoje, ou se eu só dou uma organizada e aí depois eu vejo como é que vai ficar, eu não sei. Preciso da ajuda de vocês, trocar a cama de lugar, colocar a cama aqui nessa parte do guarda-roupa. E colocar o guarda-roupa aqui nessa parede aqui, que tá a cama. E a caminha do Miguel de assim, ó. O Miguel tá tomando café da tarde dele. Aí meu computador tá aqui, que eu tava editando o vídeo e já tá subindo o vídeo pra vocês. Falta 42%, 42 minutos pra 10%. Por isso que os vídeos agora tá saindo um pouquinho mais tarde, porque a internet da minha mãe é muito lenta. Então, gente, essa é a realidade do nosso quartinho aqui na minha mãe hoje. Mas a gente vai arrumar e vai ficar bem bonitinho. E se vocês tiverem dicas de decoração, de quarto, de bebê, que é junto com o quarto da mãe e do pai, me manda, por favor, que eu quero muito mudar. Eu quero colocar uns adesivos ali na parte da caminha do Miguel, pra ele se sentir mais assim... Qual a palavra que eu posso usar? Pra ele ter o cantinho mesmo dele, porque ele tá dormindo aqui na caminha dele. Eu não sei se eu coloco uma prateleirinha do jeito que tinha lá no quartinho dele, com os livrinhos. Então eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Tudo que eu vou fazer aqui são coisas que a gente tinha no nosso apartamento mesmo. Então eu vou dar uma ajeitada aqui e vou mostrando pra vocês como é que vai ficar. Um abraço! Um abraço! Tchau. E agora? Já dei uma limpada, né, Miguel? Tirei aquelas coisas que estavam aqui. Tá fraco, amor? Gente, pode anotar aí. Tá fraco. Eu vou anotar esse quarto 55 vezes, até não arranhar a nossa casa. Acabou que eu ia colocar a cama no teto, não de me amarrar. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Eu nunca vi gostar tanto de mudar as coisas do lugar. Tá fraco, tá fraco. Tá fraco. E agora? A cama não cabe aqui nesse canto. A pessoa tinha me falado que o quarto era quadrado. Então qualquer forma que eu colocasse o quarto, ele ia ficar bom. Porque ia caber a cama e a cama do Miguel. É, daí faltou 20 centímetros. por pouquinho assim, ó. E que a cama não cabe. Olha que vai me esmagar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você vai ajudar o papai? Papai tá montando sua cama ao contrário, olha lá que legal. É, é um xiqueirinho. Olha a sua cama. Ajuda o papai. E aí o quarto vai ficar assim por enquanto A cama... Olha que susto Cuidado, girl Tropeçou no seu pé? A cama vai ficar aqui A gente precisa comprar uma coisinha Pra colocar aqui, ó, pra fazer tipo um criado Mudo, uma mesinha, não sei Colocar esse espelho na parede Aí o guarda-roupa ficou aqui Por enquanto Eu vou colocar esse quadrinho na parede Aqui tem alguns livros que eu tô lendo Maquiagem, maquiagem Porque não tenho mais penteadeira, né, Miguel? Oh, boa! Quer dizer, eu tenho, mas não cabe aqui no quarto Colocou, Miguel? Colocou? Ai, ai, ai Olha Esse É com esse que o papai aperta? Aham Fala, minha cama, papai Virou! Você já vai dormir? Não 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 quer dormir ainda? Vamos tomar um banho, então? Vou Fala bom dia Já é dia seguinte E ontem eu fui dar banho no Miguel E fazer ele dormir E ai Eu acabei que não terminei o vídeo Então a gente terminou de arrumar lá E ai Hoje a gente vai atrás da cortina Pra colocar ali no quarto Porque o sol bate Bem cedinho ali na janela Então a gente precisa de um blackout E hoje tá um sol Porque eu acho que eu vou lavar aquele tapete do Miguel Que tava no quarto E aqui seca rapidinho Fala, olha gente O que que o meu guincho faz? Ele puxa o ônibus Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês gostam de assistir aqui no canal E é isso, um beijo E até amanhã!